E aí, tá onde o resto? E aí, tá onde o resto? E aí, tá onde o resto? Mostra a mão aqui! Isso aqui, ó, eles usam o crack, sabe? Eles queimam com aquelas latinhas. Entendeu? Quando estão queimando a pedra. É o primeiro sinal do viciado em crack. Bora! É o primeiro sinal do viciado. 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 Aí vocês três venderam? Não, eu não vou enviar as duas, não vou levar nada não Quer dizer que você, no caso você assume que foi só você Nossa postagem Que vendeu Nossa postagem não, mas nós não fechamos nada de ninguém No caso foi você e quem? Foi ele e o senhor? Qual é o nome do senhor? 17 Oi? 17 Aí você vendeu junto com ele? Eu tô muito fã, né? Olha como é o nome do outro Eu vou fazer a volta aqui mesmo por aí Ele vai fazer a volta Ok? Cheguei